Voltamos aqui no nosso canal com a sequência do vídeo desvendando a linguagem JavaScript e agora nesse segundo episódio a gente vai falar sobre os tipos de dados. Os tipos de dados que a gente vai abordar agora são number, string e boolean. E são muito importantes porque, como eu falei no vídeo anterior, a linguagem JavaScript é cheia de parque particularidades então vale muito a pena a gente compreender sob a ótica desta linguagem. Então o primeiro deles é o number. Number é um tipo de dado que existe desde os primórdios em todas as linguagens só que a gente está acostumado a ver ele segmentado. Então a gente tem em linguagens como por exemplo Java, indo do menor para o maior, o byte, que tem apenas um byte o short com dois bytes, o int com quatro bytes, o long com oito bytes e aí já na linha do ponto flutuante a gente tem aí float e double com quatro e oito bytes respectivamente. Por que a gente tem essa quantidade enorme de números? Bom, a resposta é muito simples. Memória. Uso racional de memória. Então a gente no passado tinha uma limitação muito grande. Apesar de hoje ser uma época em que há uma abundância de recursos na maior parte dos dispositivos claro que ainda existem mercados como os de embarcados que você tem aí telefones IP com 48, com 64k de memória realmente é um cenário em que você continua tendo que recorrer a esses tipos de dados específicos com mais ênfase. Agora, hoje em dia nosso telefone celular já tem aí mais de 1GB, nosso computador em geral tem mais de 4GB então é muito interessante se desprender, tá certo? Se desprender dessas limitações porque aí a gente acaba pegando só os pontos negativos dela que são justamente os problemas de conversão de tipos. Por exemplo, eu tinha certeza que eu só precisava de um short mas aí chegou um momento em que estourou o range e aí eu tive um overflow, eu tive um problema de conversão. Aconteceu até recentemente com o próprio YouTube tinha um vídeo de um clipe de música muito famoso que superou aí histórias que se contam, né? Superou o range dos inteiros, superou aí os 2 bilhões e pouco de visualizações e com isso foi preciso recorrer a um tipo de número maior. Bom, no JavaScript, então a gente tem apenas um que é o tipo number então basta você digitar aí, por exemplo, 10, 100, 1000 e etc e que a linguagem vai entender como um number não é como, por exemplo, em outras linguagens que pra dizer que é um long eu vou dizer que é o 10L, pra dizer que é um int, eu vou dizer que é só o 10 pra dizer que é um double, eu vou botar o 10.0 Bom, aqui no JavaScript, se você quiser usar a casa decimais, você pode usar o ponto, tá? Mas a linguagem só tem um tipo que é o number Então, ali, var nota igual a 10 na linha 1 E aí, essa nota eu posso levar pra um expoente, né? Elevar a segunda potência aí, tendo 100 Eu posso usar outros tipos também de ações como to fix it, to precision, to string, value of que é um pouco aí da API desse número, tá certo? Então, é bem simples, é bem fácil de usar, tá? Como a linguagem é notipada, eu não preciso especificar nenhum tipo de número antes, tá certo? Uma coisa interessante, eu vou abrir aqui o nosso terminal Então, eu tô usando aqui o Node como interpretador E se eu disser o seguinte, olha, var nota igual a 10 Olha lá, eu tenho a nota 10 Se eu disser que a nota agora é igual a 10.2 Então, eu tenho a nota 10.2 Tudo isso, né? É um number Não tem uma distinção entre inteiros e pontos flutuantes Todos eles pra linguagem são numbers Outra coisa interessante é que eu posso dizer, olha Nota ponto, né? To fixed, por exemplo, olha lá Né? Tô com duas casas decimais após a vírgula Se eu disser aqui, olha, to exponential Olha lá Então, eu já começo a ter algumas diferenças Agora, uma coisa interessante, olha só E se eu disser assim, ó 10.2Fixed2 O que você acha que vai acontecer? Isso é interessante porque Simplesmente o interpretador não vai compreender Ele vai ficar aguardando ali Não, que estranho Tá faltando alguma coisa Bom, explicação muito simples Quando eu faço nota .2Fixed2 Ele compreendeu que eu tô tentando acessar a função toFixed E aí ele aplica a conversão desejada Agora, quando eu faço 10 pontos O que o interpretador espera é um número Ele espera que você digite 2 Que você digite 3 Que você digite alguma outra coisa Pra que ele entenda isso como um ponto flutuante Então, cuidado porque a gente pode acessar essa API Mas não é de qualquer jeito Tá bom? Pô, mas que tipo de número é esse afinal? Então, no JavaScript A gente tem aí o I3Z754 Que é uma especificação muito famosa de pontos flutuantes E aí, o que a gente vai ver É o Binary64, o Double Muito conhecido como Double Na maior parte das linguagens É um tipo de número que tem aí 8 bytes Então você consegue representar uma variedade muito grande É um range muito grande de números Só que toma cuidado um pouquinho com alguns tipos de exceções Tá certo? Tem exceções que podem nos trazer algum tipo de trauma Como por exemplo A primeira delas e mais comum É o 0.1 mais 0.2 Em JavaScript não é 0.3 Aliás, em muitas linguagens não é 0.3 É 0.3, mas tem um resíduo final Decorrente da operação binária Tá certo? Então, isso tem a ver Com as raízes As quais a gente usa aí complementos Pra fazer essa soma de números E aí, os nossos processadores não trabalham muito bem Com soma de números binários Que tem frações Tá certo? Frações decimais Então, gerou esse resíduo Foi proposto, tá pessoal? Foi proposto pela IBM O I3E754R Que era um formato Que iria resolver esse tipo de problema Fazendo um tipo de algoritmo diferente de soma Só que ele não foi aceito Por conta da performance Se estima que ele seja aí Muito mais Mas não é um pouco mais É muito mais lento Cerca aí de 100 a 200 vezes mais lento Do que o atual E aí, no mundo Onde a gente está tentando Cada vez mais Ter performance com JavaScript Ter performance na interpretação Isso com certeza não seria aceito Tá bom? Então, tem que tomar cuidado Com esse tipo de operação 3 dividido por 0 Bom, muita linguagem vai dizer Que é um tipo De operação ilegal Pô, eu não posso dividir 3 por 0 Mas na matemática A gente vê que isso tende ao infinito E aqui também Então, a gente tem aí O resultado disso Como sendo infinito 3 dividido por 0 Pô, mas e se eu quiser Multiplicar uma string por 10 Eu sonho com essa possibilidade Mas isso infelizmente Não existe na linguagem de JavaScript Pelo menos não dessa forma Então, quando a gente tenta Fazer uma operação ilegal Vai acontecer o tal Do not a number Not a number, pessoal É realmente um problema Porque quando ele acontece Ele pode Contaminar outras operações Subsequentes E é muito difícil De localizar a origem disso Então, aproveitem Para criar bastante teste Para realmente evitar Aí a surpresa De receber o not a number Como parte aí Do resultado De alguma operação Que você queira fazer Tá bom? Como eu falei antes No primeiro vídeo Existe o Math API Que é muito similar Aquele que a gente vê Lá na linguagem Java Então, até uma similaridade Que a gente tem Entre as duas linguagens E aí, a gente pode fazer Uma série de operações Em cima disso Deixa eu mostrar aqui Algumas delas Olha que interessante Então, eu posso fazer o seguinte Olha, eu tenho aquela minha nota Que era 10 Então, eu posso dizer Math ponto Olha que legal Aparecem várias possibilidades Que eu posso Eu posso estar usando Então, por exemplo Math ponto floor Olha lá Nota Então, eu posso usar também Um round, um pole Olha só Math ponto Cosseno Olha lá Cosseno de 1 Olha o seno de 1 Então, a gente pode Recorrer a essa API Para fazer uma série De operações Matemáticas Tá certo, pessoal? Recomendo que vocês Deem uma analisada Sendo que cuidado Há muito tipo de operação Se você está desenvolvendo Um sistema web Você pode estar levando Também para o teu back-end Para que você não degrade Muita performance Da tua aplicação web Mas a gente tem sim Disponível A Math API Tá bom? No próximo vídeo da série A gente vai falar Sobre strings É muito interessante Que a gente particione Esse vídeo Porque assim Fica muito mais fácil De recorrer rapidamente A algum tipo de material Que a gente queira Tá bom, pessoal? Então, até a próxima No vídeo de string O vídeo de string